Sem mais sorte a minha fé, que você me aludou As vezes é só que se fascinasse, que se descer que eu já cantar E meu coração me foi a cantar pra vir de Nazaré E na que Deus o amor escondeu, a mãe de Jesus, o filho de Deus, sabia que o povo se mereceu, senhora. Ave Maria, ave Maria, ave Maria, mãe de Jesus, o filho de Deus, eu quero ver. Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, irmão Sônia, o filho de Jesus, o filho de Deus, o filho de Deus, ele terém. Amém. 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 Amém.